Jali, oi. Eu queria te pedir desculpas por ter te segurado no hospital até uma hora dessas. Não tem problema, eu estou no meu plantão. A minha chefe me deu tanto trabalho hoje que eu não consegui vir antes. Trabalhar te cansa, né? Cansa, cansa bastante. Eu sei que não posso te pedir pra deixar o seu trabalho, mas... é essencial você descansar. Eu nunca consigo descansar. Mas você vai ter que dar um jeito de ficar em repouso. O seu transplante de medula vai te deixar de cama. Então a melhor solução é não precisar do transplante de medula. Boa noite. Boa noite, doutor Sinan. Então todos estamos fazendo hora extra? E você está bem? Bem, e o senhor? Bem, muito obrigado. E pra Jali eu nem pergunto, porque eu já sei a resposta dela. A minha presença deixa ela irritada. Como assim, doutor Sinan? Por que você acha que me irrita? Bahar? Nós temos um tratamento novo e eu acho que poderíamos usá-lo. É mesmo? Mas o seu convênio não cobre. Olha, a doutora disse que o meu transplante não vai me deixar continuar trabalhando normalmente. E se eu fizer o tratamento novo, o meu convênio não vai poder cobrir. Então nenhum dos dois é bom pra mim. Por hora fazemos assim. Você vai continuar trabalhando, tá bom? Mas ainda assim vai precisar fazer o tratamento. Então eu vou pedir um desconto. Você aceita, né? Perfeito. Eu já vou. Tenho outros pacientes. Até mais, Barrage. Olha só, eu não vou conseguir pagar. Calma, calma. Não fala nada. O quê? Você não precisa pedir desculpas pra mim. Eu te desculpo, tá bom? Vou te levar pra casa. É que dessa vez acabou demorando muito mais. Se eu soubesse que demoraria tanto, teria te avisado antes. Viu só? Você já começou. Não me pede desculpa. Desculpa, é que eu não consigo deixar de continuar pedindo desculpa pra você. Assim eu não vou me sentir tão mal. E também já virou um costume. Você me perdoa mesmo se eu não tiver feito nada. Desculpa por ter feito você esperar. Muito obrigada por ter esperado tanto tempo. Eu tô morta de vergonha. Mas fazer o quê? Preciso te agradecer por tudo que tem feito, tanto por mim quanto pelos meus filhos, Zarif. Viu? Foi rapidinho. Não tem problema. Obrigada. Quer saber no que eu tava pensando? No quê? Eu estava pensando que devia voltar pro seu apartamento. E que o seu marido falecido... Arif. Arif. Ele tá vivo. O quê? O Sarp tá vivo. Eu tenho motivos pra acreditar que ele tá vivo. O que? O que? Mas eu tenho certeza que vamos dar um jeito. Logo, logo ela vai aparecer. O que você acha? Eu não sei. De que adiantaria? Você vai bater nessa mulher? É claro que não. Só que essa mulher sabe que ele tá vivo porque eles trocaram várias mensagens depois do acidente. Se ele estiver vivo, o que vai fazer? Por que ele saiu correndo? Ele abandonou vocês. Eu vou fazer isso pelos meus filhos. Olha, não se preocupa, tá? Eu devo estar sendo muito chata. Imagina. Não tá chata, não. Você acha que... Ele me abandonou com as crianças por causa dessa mulher? O que você prefere? Hã? Que ele esteja morto? Ou que ele esteja com outra mulher? Que tipo de pergunta é essa? Não acredito no que tô ouvindo. Você pode me deixar na esquina mesmo. Ali já tá ótimo. Obrigada, Arif. Boa noite. Boa noite. Alfaiataria Inver. Tchau, tchau.